Eu vaguei o mundo afora Mas não encontrei o que tenho agora Eu tenho você Só tenho você Eu vaguei o mundo afora Mas não encontrei o que tenho agora Eu tenho você Só tenho você Só faltava eu perceber Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro Sem tua presença Que toque-me de novo Deixe-me de novo Eu não me vejo Sem tua presença Eu não me vejo Eu não me vejo Obrigado.